Eu Andei Eu Andei Andei até chegar No último lugar Pisado por alguém Só pra poder provar O que era estar depois Do final do além Eu andei E cheguei Exatamente Onde Onde Você disse que Partia lá Pra nunca mais Voltar E eu já estava Lá A te esperar Sem dizer Adeus Eu Fiquei sozinho Até pensar que está sozinho Nem achar que tem alguém Já me esqueci do que não fiz E o que farei pra te esquecer também Sim Não sei Não sei O nome do que sinto Não tem nome que domine O meu querer Eu Não vou voltar atrás O chão sumiu A cada passo que eu dei Eu andei E cheguei E cheguei Exatamente Onde Onde Você disse Que partia Pra nunca Mais voltar Eu já Estava lá A te esperar Sem dizer Adeus Adeus Olha Eu Estava lá Estava lá Estava lá Obrigado.